O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que Ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, E não beberdes o seu sangue, Não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, E o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, Permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive, me enviou, E eu vivo por causa do Pai, Assim, o que come, o que me come, Como o Pai que vive, me enviou, E eu vivo por causa do Pai, Assim, o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, E eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga, Em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Estamos na Páscoa. Feliz Páscoa para você. Não podemos esquecer, Que nós estamos no tempo da Páscoa. E, agora, a liturgia, Tem nos colocado, durante toda esta semana, Como eu havia falado, na semana passada, Diante deste grande mistério. O mistério da Eucaristia. O Senhor nos deu o Seu corpo, E nos deu o Seu sangue. O Seu corpo como bebida. Como comida, melhor dizendo. Desculpa. Vou repetir de novo. O Senhor nos deu o Seu corpo, A Sua carne, como bebida, E nos deu o Seu sangue, como bebida. Que mistério grandioso. A igreja está nos introduzindo nesse mistério. Nesse mistério de fé. Vocês veem que, depois da consagração, O sacerdote fala, Mistério fidei. Eis o mistério da fé. Convidando, Nos convidando a reafirmar, Que nós cremos, Na presença de Jesus na Eucaristia. Nós estamos aqui, No Evangelho de São João. Veja que, agora, Jesus começa a falar, A introduzir aquele povo, Que estava na sinagoga de Carfarnão, A entender, Esse grande mistério. E você viu, Que o pessoal já começou a criar, Uma certa dúvida. Os judeus, Os judeus discutiam entre si, Dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então, Jesus vai lá e reafirma, Em verdade, em verdade, Eu vos digo, Se não comestes a carne do filho do homem, E não beberdes do seu sangue, Não tereis a vida em vós. É interessante que, ontem, Eu estava atendendo, Uma filha minha, espiritual, E ali, no momento, Da conversa, Ela dizia-se para mim, Estou em crise, padre. Eu disse, Mas, em que? Crise de que? Está passando na minha cabeça, Algumas dúvidas em relação, Em relação a Jesus na Eucaristia. Eu vou lá, Eu fico olhando para Jesus, E fico, Será que Jesus está ali mesmo? Eu olhei para ela, E simplesmente disse assim, Eu creio. E depois eu disse para ela, É que a nossa cabeça, A nossa inteligência, Melhor, a nossa cabeça, É menor do que a de uma formiga. Para entender esse grande mistério, Eu fiz essa pequena alusão. Nós temos uma inteligência muito pequena, Para entender esse grande mistério, Mas eu disse para ela, Eu creio. Mas, por que eu creio? Eu disse, Para ela, Eu creio. Por que Jesus falou? Simples assim. Então, Diante do mistério da Eucaristia, Você não pode simplesmente, Ficar ali olhando, E fazendo alucubrações, Ai, É Jesus que está ali, Como é que isso acontece? É a transubstanciação, Sim, No momento que o sacerdote, Impõe as mãos, Acontece, O Espírito Santo, Vem sobre as ofertas, É a epíclese, E ali a transubstanciação acontece, O pão já não é mais pão, É a carne do Senhor, E o vinho já não é mais vinho, E é o sangue do Senhor, Aí a gente fica ali, Se perguntando, Meus irmãos e minhas irmãs, A nossa inteligência, Não compreende isso facilmente, Somente pela graça de Deus, Então, Vamos ficar por aquilo que Jesus falou, Eu sou o pão da vida, Então, Se Jesus falou, Está falado, Vamos agora, Crer, Crer somente, Não vamos mais, Dar ouvido, A satanás, Que ele crê, Porque ele sabe, Ou melhor, Ele, Ele vê, O que nós não vemos, Satanás vê, Então, Ele vê Jesus, Ele sabe que é Jesus, Mas nós, Com a nossa visão carnal, Nós não conseguimos ver, Nós temos que apelar para a fé, Para aquilo que Jesus está dizendo, Então, Se Jesus falou, Está falado, Em verdade, Em verdade, Eu vos digo, A minha carne, É verdadeiramente comida, E o meu sangue, É verdadeiramente bebida, Eu sou o pão, Da vida, Porque este, Este é o pão, Que desceu do céu, Se ele falou, Está falado, Você compreende, Aí, Essa filha espiritual, Ela perguntou para mim, Mas padre, O senhor nunca teve dúvida, Em relação a isso, Eu disse para ela, Até agora não, É graça de Deus, Até agora não, Eu não sei, Se para o final da minha vida, Serei tentado, A não acreditar, Mas, Até agora não, Eu creio, Porque se eu não, Acreditasse, Não teria cabimento, Eu ser sacerdote, Imagina, Se o sacerdote, É a pessoa de Cristo, É ele que nos, No altar, Quando, Acontece a epíclase, E ali vem, A transubstanciação, O corpo de Jesus, Aquele, Aquele pão, Se transubstancia, E aquele vinho, Também, No senhor, E Jesus disse, Que é ele, Isto é meu corpo, Isto é meu sangue, Se eu não, Acreditasse, Não teria cabimento, Eu ser sacerdote, Você entende, O que eu estou dizendo, Se não, Seria tudo, Uma, Uma brincadeira, Seria tudo, Um teatro, Não acreditar, Na presença, De Jesus, Significa também, Não acreditar, No sacerdote, De Cristo, Seria, Não acreditar, No bispo, No sacerdote, Você entende, Seria tudo, Uma brincadeira, Então, E nós não estamos, Brincando, Eu creio, Que naquele momento, Da consagração, Ali está, O corpo, De Jesus, Está a sua carne, Está o seu sangue, Precioso, Eu creio, Nisso, E eu preciso, Acreditar, Eu repito, Para você, Eu creio, Porque, Nosso Senhor, Falou, Isso é revelação, Está nas Sagradas Escrituras, Jesus falou, Isso para os apóstolos, Na, Na sinagoga, De Cafarnão, Eu creio, E eu convido, Você a crer também, Você vê, Que é muito bonita, Essa passagem, Do Evangelho de São João, Capítulo 6, Eu convido você, A ler, Reler, Meditar, E meditar, Desde a multiplicação, Dos pães, Até o final, Para que sua fé, Possa crescer, Ela possa aumentar, E quando você olhar, Para Jesus Eucarístico, A tua alma, Possa transbordar, De alegria, Meu Senhor, E meu Deus, Eu creio, Eu creio, Porque Jesus falou, E aí, Dentro desse mistério, Jesus fala, Coisas maravilhosas, Para nós, E que isso deve ser, Motivo, Para nós guardarmos, No nosso coração, E nos alegrarmos, A primeira coisa, Que ele fala é, Em verdade, Em verdade, Eu vos digo, Se não comerdes a carne, Do filho do homem, E não beberdes o seu sangue, Não tereis a vida, Em vós, Bem, Primeiramente, Jesus está dizendo, Que se nós, Não comermos a sua carne, E não bebermos do seu sangue, Nós não teremos a vida, Em nós, Lembram-se, Que Jesus disse, Que ele é o caminho, A verdade, E a vida, Então, Essa vida, Que Jesus está se referindo aqui, É ele mesmo, Então, Significa o que? Aquele momento, Em que você entra, Na processão, E você vai diante do sacerdote, O sacerdote diz, O corpo de Cristo, Quando você, Recebe nos seus lábios, Na sua boca, Você recebe Jesus, Sim, Recebe Jesus, Na sua natureza divina, E na sua natureza humana, É um mistério, É um mistério grandioso, Eu repito para você, Se você ficar aí, Fazendo alucubrações, Tentando imaginar, Como isso acontece, Você vai acabar perdendo tempo, Creia, Apenas, No que Jesus disse, Então, Na hora que nós, Comungamos, Nós recebemos, A vida, Nós recebemos, Jesus, Ele que disse, Eu sou o caminho, A verdade, E a vida, Agora veja, A segunda parte, Quem come, Quem come a minha carne, E bebe o meu sangue, Tem a vida eterna, E eu o ressuscitarei, No último dia, Meu Deus do céu, Que maravilha, É o meu desejo, Quem não quer ir para o céu, Quem é que depois, Dessa morte, Dessa passagem, Quem é que não quer ir para o céu, Todos nós, Então, Jesus está dizendo, Que aquele, Que come da sua carne, E bebe do seu sangue, Terá a vida eterna, Agora, É a vida eterna, A vida, Com Deus, Viver com Deus, Na eternidade, É isso que Jesus está dizendo, E ele vai ressuscitar, No último dia, Meu Deus do céu, Eu não posso ficar sem a Eucaristia, E nem você pode ficar sem a Eucaristia, Meus irmãos, Não vamos mais perder tempo, Nós católicos, Não vamos perder tempo, Se tem muita gente, Perdendo tempo aí, É problema delas, Mas eu vou dizer, Você que está perdendo tempo, Não perca mais também não, Se você não é católico, Seja bem vindo, Para a igreja católica, Se você abandonou a igreja católica, Volte para a igreja católica, Faça uma boa confissão, Retome a vida, Se você está numa vida errada, Retome, Confesse, E vem, Vem, Vem receber, O alimento, Que dá a vida eterna, Para você, Quanta gente, Dando a vida, Pela cachaça, Eu não é verdade, Quanta gente, Dando a vida, Por, Drogas, Nesse mundo, Você vê os jovens, Dando a vida, Morrendo, Morrendo por causa da droga, Faz tudo por causa da droga, Sendo preso por causa da droga, Só que isso, Meus irmãos, Não vai dar a vida eterna, Não, Agora, Que tal, Nós darmos a vida, Pela eucaristia, Que tal, Eu e você, Lutarmos, Para receber Jesus, Eucarístico, Participando, Bem, Da missa, E Jesus, Vai nos ressuscitar, No último dia, Que mistério, Eu, Eu falo até assim, Empolgado, Com você, Justamente, Para que, Isso desperte em você, Não perca mais tempo, Esses alimentos, Que nós temos, Como eu já disse, Ontem, Anteontem, São, Alimentos, Para essa vida, Aí Jesus diz assim, Olha, Este é o pão, Que desceu do céu, Ele, Né? Ele, Compreendeu? Este é o pão, Que desceu do céu, Não é como aquele, Que os vossos pais, Comeram, Lá no deserto, Quando eles estavam, Com fome, E aí, Desceu do céu, O maná, Eles começaram a comer, Aí ele diz, Aqueles que se alimentaram, Naqueles dias, Ali, Naquele tempo, Eles morreram, Eles morreram, Agora, Aquele que come, Este pão, Viverá, Para sempre, Eu imagino, Que você tenha medo, De morrer, Tem tanta gente, Com medo de morrer, Então, Jesus está dizendo aqui, Olha, Aquele que come, Este pão, Viverá para sempre, Olha, O hambúrguer, Você vai comer, Vai te levar à morte, O refrigerante, Que você bebe, Você um dia, Vai morrer, E vai te levar à morte, Claro, Você vai morrer, Aquele alimento, Aquele alimento, Que você gosta, É só para este mundo, E Jesus agora, Está nos oferecendo, O seu corpo, A sua carne, O seu sangue, Que vai nos dar, Vida eterna, É o que Jesus está dizendo, Aquele que come, Este pão, Viverá para sempre, Eu só estou repetindo, O que Jesus disse, Meus irmãos, É a única coisa, Que eu posso fazer, É repetir, O que ele falou, Para que a sua fé, Aumente, E para que de agora em diante, Você possa lutar, E fazer de tudo, Para não ficar, Sem, Sem a Eucaristia, Imagina só, Mais uma vez, Eu tenho que tocar, Nesse assunto, Por que, Que Lutero, Fez isso, Meu Deus do céu, Ainda mais, Ele sendo um sacerdote, Quer dizer, A dúvida, Que ele tinha, Ele gerou, Em todo aquele povo, E aquele povo, Acabou, Indo atrás dele, E agora, Não acreditam mais, Na presença de Jesus, Na Eucaristia, Estão sem comer, Não bebem do sangue, Não comem da carne de Jesus, Jesus está dizendo, Que quem come, Da sua carne, E bebe do seu sangue, Terá a vida eterna, Como é, Que essas pessoas, Que se afastaram, Da igreja, Vão se salvar, Olha, Que verdade, Não vamos, Tapar o sol, Com a peneira, E não vamos, Ficar inventando, Coisa, Olha aqui, No evangelho, Você pode, Pegar o seu evangelho, O evangelho, De São João, E leia, Só se houve, Alguma deturpação, Porque aí, Tem bíblias sagradas, Que as pessoas, Estão deturpando, Estão colocando, Outras coisas, Mas, Veja aí, Na sagrada escritura, Quem come, A minha carne, Bebe meu sangue, Permanece em mim, E eu nele, Como o pai, Que vive, Me enviou, E eu vivo, Por causa do pai, Assim, O que me come, Viverá, Por causa de mim, Aquele que come este pão, Viverá para sempre, Meus irmãos, É Jesus que está dizendo, Não venham com história, Inventando, Que Jesus está falando aqui, Que o pão, É a palavra dele, É a sagrada escritura, Não, Jesus está falando, Dele, Isto é meu corpo, Isto é meu sangue, Não queira, Colocar, Palavras, Aonde não existe, Jesus está dizendo, Que, Ele é o pão da vida, Quem come a minha carne, Bebe meu sangue, Permanece nele, E ele, Em nós, E aquele que comer, Da minha carne, Beber do meu sangue, Eu ressuscitarei, No último dia, Se Jesus falou, Está falado, Católicos, Que estão frios, Lembremos, Do que Jesus falou, Lá no livro, Do apocalipse, No capítulo 3, O frio, O quente, Já não és nem frio, Já não és nem quente, És morno, Eu te vomitarei, Católicos, Mornos, E frios, Pelo amor, De Deus, Volte, Volte, A missa, Participe, Da missa, Peça a Deus, A graça, De renovar, O seu interior, E não, Permitir, Que você, Se esvazie, Ao ponto, De você, Não acreditar, Porque hoje, A gente só acredita, No que vê, Né? Um mundo, Muito, Voltado, Ao que é visível, Né? Aí está o celular, Televisão, A gente só quer, Só acreditamos, No que vemos, Não, Jesus agora, Está dizendo para nós, O seguinte, Sim, Nós vamos ver, Pão, Mas não é pão, É a sua carne, Nós vamos ver, Vinho, Mas já não é vinho, É o seu sangue, Palavra da salvação, Isto é palavra, Da salvação, É palavra, Que nos salva, Quem não come, Da carne do Senhor, E não bebe, Do sangue do Senhor, Não terá, A vida eterna, É Jesus, Que está falando, Pode vir, Qualquer pessoa, Aí, Inventando história, Ai, Isso aqui é, Você está julgando, Isso, Você está julgando, Aquilo, Não, Eu estou falando, O que Jesus disse, Quem come, Da minha carne, E bebe, Do meu sangue, Terá a vida eterna, E eu ressuscitarei, No último dia, Porque a minha carne, É verdadeiramente, Comida, Não é uma simbologia, Não, Como os nossos irmãos, Protestantes, Vivem dizendo, Que é uma simbologia, Não é, Jesus está, Reafirmando, A minha carne, É verdadeiramente, Comida, E meu sangue, Verdadeiramente, Bebida, Ponto, Final, Ponto, Não tem o que questionar mais, Renovemos, A nossa fé, Diante, Da Eucaristia, Participemos, Da missa, Esforcemos, Para participar, Da missa, Aqueles, Que puderem, Receber Jesus, Todos os dias, Vão, Graças a Deus, Nós sacerdotes, Estamos aí, Tem missa, Todos os dias, Celebrada, É só ir procurar, Se não tem, Nessa paróquia, Tem outra, Aí eu estou dizendo, Para quem, Que não quer, Ficar um dia, Sem comer, Dessa verdadeiramente, Dessa verdadeira, Comida, E dessa verdadeira, Bebida, E podendo, Mas, Durante a semana, Não incorre, Em pecado, Se você, Faltar, E se você, Não puder, Mas, No domingo, É preciso, Estar lá, Pronto, Para, Participar, Do sacrifício, De nosso Senhor, Jesus Cristo, E se alimentar, Com o pão, Que nos leva, A vida eterna, Eu, O ressuscitarei, No último, Dia, Eu, Creio, Na presença, De Jesus, E termino, Dizendo, Mais uma vez, Você pode, Me perguntar, Mas, Paz, Algo, Por que, Que você, Crê? Por que, Falou? Porque, A minha carne, É verdadeiramente, Comida, E meu sangue, Verdadeiramente, Bebida, Eu, Sou o pão, Descido do céu, Foi Jesus, Que falou, Se Jesus, Falou, Está, Falado, Que Nossa Senhora, Do Santíssimo Sacramento, Do Altar, Porque, Ela, É a mãe, De Jesus, É a mãe, Da Eucaristia, Ela, Interceda, Nesse momento, Principalmente, Em você, Que ela, Interceda, E peça por você, Se o demônio, Está, Fazendo com que você, Tenha dúvidas, Então, Na medida, Que, Essas dúvidas, Vão, Entrando na sua cabeça, Você, Reafirma, Eu, Creio, Na presença, De Jesus, Na Eucaristia, Porque, Ele falou, E se Ele, Falou, Está, Falado, Que Nossa Senhora, Do Santíssimo Sacramento, Do Altar, Interceda, Por nós, Louvado, Seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Seja, Louvado, Feliz, Páscoa, E obrigado, Senhor, Pela Eucaristia, Obrigado, Senhor, Pela Missa, Obrigado, Senhor, Pelo Sacerdócio Católico, Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo João, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Os judeus discutiam entre si, Dizendo, Como é que Ele pode dar a sua carne a comer? Então, Jesus disse, Em verdade, Em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue é verdadeira bebida.